E agora nós estamos aqui na Mafia Store para mostrar para vocês uma promoção imperdível. Isso mesmo, mesma época de Natal temos promoções nos jeans e para falar para nós está aqui a Grá, tudo bom Grá? Vem Padaria, tudo jóia. Mais uma semana, o estilo voltando aqui para a Mafia Store e com novidades, verdade? Com novidades, estamos com a semana do jeans, 30% off à vista e são marcas excelentes. Morena Rosa, Gata Bacana, Zinco que também é do grupo Morena Rosa, então são calças lindíssimas. Olha, são calças bonitas com 30% de desconto só aqui na Mafia Store, mas vocês conseguem mostrar porque as pessoas dizem que compram com os olhos, não é verdade? Compram com os olhos e tá certo, né? Olha essa calça da Morena Rosa, é uma calça de coleção nova, tá? Ela vem com cinto, um jeans que tá bem na moda agora também, um jeans claro, tá? Vou virar ela aqui para a gente ver, ó. Todo um capricho, né? O detalhe na etiqueta. Uma calça lindíssima, uma calça skinny que agora, verão, verão, inverno, a gente sempre vai usar jeans, não adianta, né? E olha só, pra você comprar essa calça que você vem aqui pra Mafia Store, com 30% de desconto, você encontra não só essa calça, como várias outras, né, Gra? Vamos mostrar uma outra aqui, olha só, olha essa aqui, ó. Essa calça é um modelo Boyfriend, que a gente chama, né? É uma calça um pouco mais larga, né? Ela fica mais soltinha na frente, pra você usar com skinner agora, que também tá bem alta. Acompanha o cinto também. Fica excelente, acompanha o cinto, né? Olha os bolsos dela, traz o detalhe, que lindo. Jeans clarinho, bem verão. Verão, quer dizer, realmente jeans de marca com desconto, né? Jeans de marca com desconto, então, assim, coleção nova também, você vai sair da loja com jeans lindo, com preço excelente. Excelente, pra você que não sabe onde fica a Mafia Store, fica aqui no piso L1, bem fácil, ó, só você procurar o carro, onde tá o carro que você pode ganhar, cada 150 reais em compra, você vem aqui, na verdade, pé quente, né? Não tem erro, saiu da loja, levou sua calça com 30% de desconto, entra no carro, faz o cadastro ali rapidinho, deposita o cupom e já leva o carro. Legal, olha essa outra peça, olha que lindo detalhe isso aqui, olha só que legal. Essa é uma peça gata bacana, o jeans é excelente também, é um jeans macio, a mulherada fica lindíssima nessa calça, né? Toda detalhada, olha a etiqueta aqui também atrás, o detalhe da etiqueta, vou mostrar ela aqui na frente, olha o capricho do botão, com pérola. Nossa, muito lindo mesmo. Sim, é um jeans básico que você pode usar com tudo, com colorido, com preto, branco, enfim. Mas também tá na promoção? Também tá na promoção, 30% de desconto. Olha só, então vai aproveitar, aproveita que é só a semana, viu, o cara tem que correr pra cá, né? E outra, sem contar que são peças exclusivas, né? São peças exclusivas. E assim, pra quem gosta do jeans mais escuro, também, gente, olha essa calça da Morena Rosa, que linda. É um jeans escuro, que você pode usar aí, você pode bater no dia a dia, você pode colocar à noite com uma blusinha mais elaborada, fica super joia. Perfeito, dá uma olhada, olha só, gente, olha os detalhes. Você mulher que tá em casa, olha só, é Morena Rosa, com 30% de desconto só aqui numa festora, na verdade. Só corre pra loja, gente, porque assim, são poucas peças também, né? São peças exclusivas, como a gente sempre gosta de frisar. Então, peça exclusiva com 30% de desconto, né? Vamos, ó, correr pra loja. Vamos correr, vamos correr pra loja. Tem mais aqui, ó, tá chegando aqui mais uma calça, olha só que legal. Eu acho que é interessante a gente poder mostrar pras mulheres que estão em casa, porque, olha os detalhes. E é uma marca com desconto mesmo, né? É, você, o diferencial é o seguinte, você não vai comprar uma calça qualquer com 30% de desconto. Você vai comprar uma Morena Rosa, você vai comprar uma Gata Bacana, que tem todo um trabalhado diferente. Tem os detalhes, olha aqui o tachinho do lado do bolso, olha, com strass, tá vendo? Isso faz a diferença. O botão, dá só uma olhada, o botão também é lindo, né? Exatamente, olha, é um capricho enorme, né? Essa é um jeans com strass, né? Você contava que é um jeans pro resto da vida, né? Porque é Morena Rosa... Um jeans pro resto da vida, um jeans de qualidade. Olha o detalhe atrás, olha o capricho, né? É um jeans, assim, que você vai poder, como você disse, você vai ter aí por muito tempo. Vai ter por muito tempo e, olha, lembrando você, com 30% de desconto, só aqui na Mafia História. E, eu acho, mais uma última calça, chegando aí. Ano novo chegando, né, galera? Então, ó, branco também, né? Calça jeans branca. Essa é uma Gata Bacana, veste super bem também. Detalhe dela, olha, no botão, tá vendo? Uma rosinha aqui, aham, isso mesmo. Aí atrás também, né? É um jeans branco, então, assim, Existem as mulheres que gostam de passar o ano novo com jeans, de uma coisa mais confortável. E se for mais elaborado também, tá aqui na loja. Olha só que legal, pra gente mostrar bem rapidinho pra vocês os looks aqui, já estão prontos já, né? Acho que o look com jeans com 30%, já vem uma blusinha junto. Já temos também, digamos, pra uma balada, mas pra final de ano também, né? Sim, estamos com a promoção do jeans, mas olha aí, o modelo clássico tá aí, balada, roupa de fim de ano, então, pra todos os gostos. Olha aí, então você já sabe, Mafia Store, pra quem não sabe, fica aqui no piso L1 do Cascavel Jato e L Shopping, 30% no jeans, corra pra cá, aproveite somente essa semana.